Música Haley, Haley, fala pra mamãe onde você tá, baby Onde que você quer ir agora? Cheio Quem é, Linné? Aqui, mamãe Quem é? Você é uma girava, filho Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos andar com a menina Quem é, Linné? Quem é, bebê? Eu amo, mamãe Você é uma girava, mãe? Eu amo, bebê Não, mas ela tá fominha, tá comendo tudo Tia Você achou? Eu achou Olha lá, o outro tá vindo, ó Olha lá, o outro tá vindo, ó Ele também tá vindo, chá Olha o outro girava, tá vindo, ó Ok, bom, eu acho que vai ser divertido A arte conte cada vez, tá? Outro, uau O outro, uau O outro, ok? She's hobbies O outro, ok? Vai, Buzé agora vem Vai Vai A arte, experiência Não faz Foi Sobvio Tau e Ela voltou, ela voltou, Reilly Olha a casa dos piquinhos Olha aí, gente Olha aí Olha aí, gente Olha aí, gente Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí O que? Aqui, aqui tem que se pôr muito bem! Aqui tem que ir! Aqui tem que ir! Aqui tem que ir! Aqui tem que ir! Música Música Dá um salto para vocês? Obrigado, Penguin Ei, Mr. Penguin Você não sabe dessa? Olha, também bom ele. Não pode bater no vidro, não. Olha aqui, filha. Olha aqui a boca dela. Vamos lá, filha. Vamos lá, filha, filha, filha. Vamos lá, filha. Vamos lá. Já está andando na cobra toda, filha. Nossa, é muito grande, bebê. Toma ainda, sacola. Fala, filha. Fala, filha. Fala, filha. Fala! Fala! O que é isso? Você vai andar, não é? Vai ser a primeira vez! O que é isso? O que é isso? Nossa, filha! Você ama o pane, filha? O que é isso? O que é isso? Agora é a turno de Hayley. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Felicidade! O que é isso? Eu estou muito feliz! O que é isso? A gente vai perder! O que é isso? Papai! Oi! Tchau, tchau. O que você acha disso? 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 Não, 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 não Não, não Vagacete 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 Uau, filha Achei, tchei Cadê? Está vindo Está vindo Cadê esse lion? Olha que lindo Eu já encontrei O que você está? O bear Nossa, esse chute é muito grande O black bear Cadê o baby bear? Eu não sei Você tem uma vez? Você tem uma vez? Você tem uma vez? Vem 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 É o mamão e babá dele Oh my God So cool! Quem é a neném? É a mamãe e o papai bem? O que é? Uau! Que bonita! É uma garota com isso! Uau! Você gostou filha? Quem que é? Beardinho! Black bear Quem é? Quem é? Quem é? Vamos no ida! E a senha? Viva para a sua? Viva! 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 Tchau! Uau! Olha aqui, baby! Mãe tá aqui, vai! É tudo de dinossauros, tipo, legal, bebe! Legal, né? Devagarzinho, bebe! 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 Parece gravão! Nossa, amor! É o esqueleto de um dinossauro! Nada! Agaixa! Não, é o esqueleto de um dinossauro, filho! É! Então, vem como você faz, bebe! Sozinha! Uau! Vai no slide, bebe! Vai no slide, bebe! Lula! 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 Cadê? Lula! Não tinha cuidado! É! Não seja através de um filhão! Você já Bleu biso? Dona e eleviante! a Rainha bullets, Então é tudo de cada um minuto!